Em 14 de abril de 1912, por volta das 23 horas e 40 minutos, o RMS Titanic experimentou um trágico acidente que resultou em seu naufrágio fatal três horas depois, aproximadamente às 2 horas e 20 da manhã do dia 15 de abril. Este navio, que era o maior de sua época, desapareceu completamente sob a gele das águas do Oceano Atlântico, levando consigo cerca de 1.500 vidas para o seu túmulo aquático, representando mais de dois terços das pessoas a bordo. Acredita-se que a causa desse desastre tenha sido a colisão com um iceberg, conforme relatado pela história tradicional. No entanto, descobertas recentes feitas por cientistas lançam dúvidas sobre essa narrativa estabelecida há mais de 100 anos. Com 269 metros de comprimento, 28 metros de largura, 53 metros de altura e um volume útil de 46.328 toneladas, o Titanic parecia indestrutível. Construído com quatro imponentes chaminés de fumaça, cada uma pesando 60 toneladas e estendendo-se por 25 metros acima do convés, o navio era uma verdadeira obra-prima da engenharia naval. Sua construção demandou 7,5 milhões de dólares, uma quantia considerável à época. Surpreendentemente, o custo de construção do Titanic foi inferior ao do famoso filme Titanic de 1997, que custou 200 milhões de dólares. Mais de 3 mil homens trabalharam incansavelmente por 26 meses para completar a construção deste navio, um trabalho árduo e perigoso que resultou na morte de oito pessoas e ferimentos em outras 246 durante o processo. No entanto, as investigações recentes sugerem que o Titanic já estava enfrentando um problema sério antes mesmo de sua fatídica viagem. Um incêndio a bordo, iniciado semanas antes do naufrágio, comprometeu a integridade do navio, enfraquecendo o metal de sua estrutura. Esse incêndio, que queimava a temperaturas muito altas, poderia ter reduzido a força do metal em até 75%. Além disso, negligências na preparação para a viagem, como a falta de binóculos para os vigias, a redução do número de botes salva-vidas e a recusa em realizar simulações de emergência, contribuíram para a tragédia. O capitão do navio, Edward Smith, cancelou uma simulação de emergência planejada para o dia do naufrágio, e o único oficial com a chave do armário onde estavam os binóculos esqueceu-se de entregá-la ao seu substituto. Como resultado desses fatores combinados, o Titanic não conseguiu evitar a colisão com o iceberg, levando à perda de milhares de vidas e deixando um legado de tristeza e mistério que intriga os cientistas até os dias de hoje.